Olha, é preciso ir mais além da troca de prazer Te quero comigo com esse jogo, é velho esse filme, me deixo louco Preciso ouvir dizer, não vai se arrepender Eu sei que é chato ficar na cobrança, mas sem te entender já não é mais criança Se ama pra valer, por que não me dizer? Tanta coisa pra falar, que você não fala Me responda de uma vez, se gosta de mim Tem desejo em nosso olhar, faz no teu sorriso Vem ficar junto comigo, pra gente ser feliz Tanta coisa pra falar, que você não fala Me responda de uma vez, se gosta de mim Tem desejo em nosso olhar, faz no teu sorriso Vem ficar junto comigo, pra gente ser feliz Tanta coisa pra falar, que você não fala